Minha gente, meus cumprimentos ao Mila e ao nosso professor de Geografia. Tinha que vir com o professor de Geografia a tentativa de colocar uma visão geopolítica da crise que acontece no Brasil, no Paraná e no mundo inteiro. Quero fazer uma abordagem, uma abordagem, tanto quanto eu conseguir, didática desse processo. O que está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo no mundo já há muito tempo. Quando a Alemanha foi derrotada, quando o nazismo foi derrotado, mas ao mesmo tempo se consolidava o comunismo na União Soviética, se estabeleceu na Europa, fundamentalmente na Europa moderna, o Estado Social. O Estado que tentava evitar a entrada do comunismo fazendo concessões muito pesadas para a visão social do Estado. É o Estado que respeitava os trabalhadores, é o Estado que respeitava a sustentabilidade, é o Estado que estabelecia o respeito absoluto às minorias, às minorias econômicas, às minorias raciais. Era o Estado que se preocupava com a natureza, com a qualidade de vida das pessoas e das famílias, e com a democracia. Cai o comunismo soviético. A guerra geopolítica se arrefece. Então, nós temos um recrudescimento do capital financeiro na visão da globalização do mundo sobre um único domínio. O sonho deles é um Banco Central único, determinando a economia do planeta. E eles agem na Europa, fundamentalmente, contra o Estado Social, suportados por o TRIPÉ. Qual é o TRIPÉ? Primeiro ponto de apoio do TRIPÉ, a precarização do governo, a precarização do Estado, com a hipertrofia do Banco Central. O Banco Central passa a dominar a economia de uma forma autônoma e o governante se transforma em uma espécie, como eu diria em francês, de um gendarme, de um homem de armas, de um repressor para contê-lo de movimentos sociais de protesto. E o Banco Central avança no domínio absoluto da economia. Segundo ponto de apoio, a precarização do Parlamento, com o financiamento privado de campanhas, com caixa 1, com caixa 2, 3 ou 4, desaparecem os partidos políticos com a fidelidade dos seus representantes. É o que acontece no Brasil hoje. Você não tem um parlamentar do PMDB, muitos não são do PT, nem do PT, nem do DEM. Eles são mandaletes, como diriam os gaúchos, leitor, do capital que financiou as suas campanhas. E essa precarização do Parlamento coloca, necessariamente, o comando das leis sob a direção dos interesses do capital financiador, majoritariamente, do capital financeiro. Mas não passava isso. Terceiro ponto de apoio para o estabelecimento do domínio absoluto do capital financeiro no mundo, na Europa, fundamentalmente, é a precarização do trabalho. E a precarização do trabalho se dá com o fim das leis sociais e a prevalência absoluta do negociado sobre o legislado. É isso que vocês viram agora, o Congresso Nacional votar, que é a liquidação da CLT em uma prática de escravização e atentamento, precarização do trabalho no país. E esse é o momento que se pretende colocar para o Brasil hoje. Nós seguimos um documento elaborado por banqueiros de CED, da Fundação Lice Guimarães do PMDB, que chamava-se Ponte para o Futuro. Ele é uma réplica da reforma trabalhista do Bush, nos Estados Unidos, e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Mas isso, então, é um sucesso. Não. Não é. Porque essa política tem fracassado no mundo inteiro. Ela colocou a Europa em crise. A Espanha, há mais de um ano, não consegue montar o governo do Estado. A Itália, praticamente quebrada, fez um plebiscito para entregar o domínio da economia e do governo ao capital financeiro. E o plebiscito foi derrotado e o primeiro-ministro teve que renunciar. A Grécia desapareceu, praticamente, como um país. E a Inglaterra não suportou mais o comando do Euromarco, que, na verdade, é o Deutsche Mark, o marco comandado pelo Banco Alemão, e saiu através do Brexit. No caso da Inglaterra, a motivação foi a revolta do capital inglês, que não queria se descomundinar o domínio alemão, o desemprego provocado pela Bacaret Páter, e a isso se apresentou bárbaros motivos racistas que fazem a sociedade regredir há séculos atrás. No Estados Unidos, o fracasso é evidente. Os Estados Unidos elegeu o Donald Trump, Donald Trump, exatamente com a força dos desempregados. O capital norte-americano foi convidado a sair dos Estados Unidos da geração do emprego e a investir em zonas especiais de processamento de uma China que vivia uma relação trabalho praticamente feudal. Quando o capital americano chegou e as empresas se instalaram na China, naquele momento a China estava tão atrasada que um emprego fixo para o chinês garantia a ele ter o menos ou melhoria no seu almoço e talvez um jantar para a sua família. Queria implantar isso também no Brasil. Qual é a dificuldade que eles enfrentam para isso? Que nós não somos a China. O Brasil incorporou avanços sociais no Ocidente. Viveu o período do setor de Vargas, das garantias trabalhistas, das garantias sociais. Então, esse projeto está praticamente fracassado. E um dos motivos do fracasso, por paradoxal que pareça, é a vitória do Barro ao Donald Trump nos Estados Unidos. Porque ele assumiu um compromisso com os americanos de evitar a evasão do capital para explorar trabalhadores mal pagos e semi-escravizados ao redor do globo terrestre. Ele assumiu o compromisso de forçar investimentos nos Estados Unidos. E a proposta da ponte para o futuro do Brasil é extraordinariamente simples. De uma forma indireta, o Maurício falou nela agora. O que é que se pretende? Brasil celeiro do mundo, produtor de minérios e commodities para o planeta Terra. Não é um país desenvolvido, é um país com uma economia dependente dos outros, mas um fornecedor da comida e quem iria suprir os minérios necessários ao desenvolvimento do planeta. agricultura de uso intenso da tecnologia e mecanizada. Mais do que isso. A nossa agricultura já é igual ou superior à agricultura norte-americana em qualidade e produtividade, mas eles se propunham a liberar como estão liberando a venda de terras sem limites no Brasil para investidores estrangeiros. Há um globo que daqui a pouco quando formos cruzar o território nacional vamos encontrar milícias vinculadas aos proprietários aos interesses dos fundos de pensão e dos países que compraram intenções enormes. Eles aumentariam o investimento em alta tecnologia e mecanização na agricultura, produziriam de forma duplicada em relação com a intensidade do uso do capital, tecnologia, mecanização e capital intenso, mas, como vocês sabem, tanto quanto eu, esse tipo de agricultura não entrega, de desemprega. Então, nós estaríamos fornecendo minérios baratos, comida barata manejada pelo interesse dos investidores, mas teríamos um desemprego brutal no Brasil. Ah, sim, mas daí vem a solução chinesa. Se nós conseguirmos precarizar o trabalho no Brasil, privatizar a presidência, aumentar a carga horária, diminuir os salários dos direitos sociais, nós estaremos oferecendo aos capitais do mundo uma possibilidade como já tiveram lá pelos anos 80 na China. Eu acredito que isso fracassou, primeiro, porque é um absurdo teórico, e depois porque o Trump está contendo, na medida das suas possibilidades, à evasão de capital dos Estados Unidos. Ele não vai poder conter o capital investido na China por um motivo extraordinariamente simples, o capital investido na China é o capital republicano, é o capital que elege o partido republicano e, de certa forma, participou da eleição do Donald Trump. Mas ele está fazendo esforços para evitar que isso ocorra no resto do mundo. Ele indianizou do ponto de vista teórico o sonho do Macri e as bobagens do Michel Temer. Esse processo rigorosamente não vai dar certo. E o povo brasileiro não vai se conformar com a semi-escravidão que lhe é prometida. Nós estamos a ponto de entrar numa convulsão social fantástica. Eu vi, por exemplo, a votação da reforma trabalhista no Senado da República. 212 parlamentares votaram a favor. 12,212,198 Roberto eram empresários. E eles não se identificavam com o trabalhador. Eles achavam uma cegueira em relação à macroeconomia, à política social, que se eles, nessa crise que eles não entendiam muito bem, se eles pudessem reduzir a massa salarial das suas empresas, naturalmente, eles teriam um ganho de competitividade e sobreviveriam à crise. Eles só esqueceram de uma coisa, que isto vale para uma empresa em relação às suas concorrentes. Se vocês têm uma empresa e conseguem pagar a metade do que vocês pagam hoje para os seus trabalhadores, vocês terão uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. mas se todo mundo fizer isso, nós vamos ficar sem capacidade de consumo no país. Porque diminui o salário, diminui o número de empregados, não adianta a ninguém mais abrir um posto para vender pipoca, porque não haverá consumidores. Essa crise recessiva que nós estamos enfrentando foi enfrentada recentemente. Foi enfrentada na Alemanha, nos anos 30, e igualmente nos Estados Unidos, com a Grande Depressão e o New Deal, o Franklin Delano, o Roosevelt, o New Deal, quer dizer, o Novo Pacto. Para dar um dado para vocês, nós já tivemos um projeto nacional. Nos anos 80, na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais dos tigres asiáticos. Tailândia, Coreia, Malásia e a China. Hoje, nós não produzimos 15% do que eles produzem. Numa palestra brilhante, quando convocado por mim a falar na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o general Guilas Boas atribui a falência do projeto nacional brasileiro ao o Miraculho do Brasil na Guerra Fria, que era uma guerra ideológica onde se supunha que os Estados Unidos eram os patronos da liberdade do mundo e do outro lado estava o repressor do comunismo soviético. Nenhum dos dois são o que se dizia. O comunismo soviético não existe mais hoje, depois da glasnosti e da peristrópica. Glasnosti é o de gelo, a peristrópica é a reconstrução. E o liberalismo norte-americano praticamente desapareceu com o avanço do domínio do capital que possibilitou até a eleição desse doido norte-americano que é o Donald Trump que nos chamava nos seus momentos de distração e de lazer de porcos latinos. Estabelecendo uma hegemonia absoluta para o capital norte-americano mas dentro dos Estados Unidos. Agora, o que aconteceu para que a Alemanha saísse da crise e o meu Deus fosse superado nos Estados Unidos. Exatamente o contrário do que propõe a famosa Ponto para o Futuro. A Ponto para o Futuro propõe congelamento de investimento público por 20 anos, aumento de impostos e redução do salário e aumenta a carga horária sem nenhum direito para o trabalhador. Nos Estados Unidos, a recessão que foi causada por uma crise imobiliária na Flórida, supervalorização dos terrenos e financiamentos em cima da supervalorização até que se descobriu que a valorização era uma ficção monetária e que os bancos não receberiam mais do que tinham emprestado, os Estados Unidos quebram nesse processo e levam a derrondar a economia inteira. Uma crise pesadíssima que vocês estudam geografia e estão aqui não lendo e devem ter conhecimento e informações. Mas, nesse momento, Henry Ford, um construtor de automóveis se influencia pelas ideias de um economista americano chamado Taylor. O que o Taylor dizia? O resumo de toda a teoria do Taylor é o seguinte, o trabalho especializado produz mais. O que aumenta a produtividade é a especialização do trabalho. Se você treina e investe em treinamento dos seus empregados, você vai ter, pelo mesmo salário, teoricamente, uma produção muito maior porque eles vão produzir com mais qualidade e mais velocidade pelo mesmo salário que o resumo. Ford se influenciou com isso, mas acoplou a ideia do Taylor, a ideia da linha de contagem, onde se construiu o Fordinho, o famoso do 28, 29, até de anos anteriores. Eu, inclusive, sou feliz propriedade de um deles hoje. Pois, muito bem, o terrorismo aplicado à linha de montagem aumenta de forma fantástica a produção do Ford. e a indústria e a indústria americana inteira entra na linha de montagem e aumenta a produtividade. É um sucesso absoluto nos Estados Unidos. Então, o Russell resolve condecorar ele, e o chama para receber uma condecoração e o Ford para a estupefação de todos eles, diz, presidente, eu recuso a condecoração. Eu recuso a condecoração porque o Ford está ao contrário do que pensa a vossa excelência, quebrando os Estados Unidos. O Russell pergunta, mas por que nós estamos produzindo mais, estamos produzindo melhor, com mais qualidade? Ele diz, estamos quebrando os Estados Unidos, que nós estamos aumentando geometricamente a produtividade, mas nós não temos metade do consumo. As empresas todas, embora estejam produzindo mais por custo mais baixo, vão quebrar porque não há quem compre. O Russell diz ao Ford. Então, o que eu posso fazer? E vem a sugestão que deu a ideia inaugural do New Deal, do novo pacto. O Ford sugere ao Russell, diminua a carga horária por lei dos norte-americanos e aumenta o salário para que o país recupere com o maior número dos empregados e um salário mínimo respeitado à capacidade de consumo. Esse é o início do novo pacto que tirou os Estados Unidos da crise. Paralelamente a isso, o Russell começa a desobedecer todos os cânones da economia liberal. Ele inicia um gasto público brutal, extraordinariamente superior à arrecadação do país. Meu Deus, ele vai quebrar o país. Não, dizia ele com apoio de Keynes. nós vamos botar a roda da economia para funcionar e começa a criação de empresas públicas, municipais, estatuais e federais unidas ou não. Grandes rodovias, portos são inaugurados e reabertos. Usinas de geração de energia são construídas no país inteiro e pesados investimentos em prédios para educação e hospitais. Os Estados Unidos começam a fazer girar a roda da economia e inicia a saída da crise. Esse é o famoso rio dele. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos comprimindo salários e paralisando gastos públicos. Mas os Estados Unidos aprendeu isso conforme. Na crise recente agora de 2009 e 2010, quando todo mundo falava de cortar gastos, tinha um negrão maravilhoso que foi eleito presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama e passou a gastar por ano a mais do que arrecadar um trilhão e 500 bilhões de dólares investindo na economia. Que quando a General Motors, que era uma empresa fantástica e símbolo da indústria automobilística norte-americana, tropeçou por produção dos seus administradores, por incapacidade administrativa, ele estatizou a General Motors para que a empresa não desempregasse um único trabalhador. Um trilhão e 500 bilhões de dólares por ano de déficit. Isto continuou até que os Estados Unidos retomasse o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico e da criação de novos empregos, não apenas da manutenção dos empregos existentes. Mas na Alemanha, o que aconteceu? A Alemanha estava liquidada, estava quebrada. depois da Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra impuseram um ressarcimento do governo alemão, danos de guerra, simplesmente fantásticos. 80% do que a Alemanha produzia ia provocar ressarcimento de guerra. A Alemanha entrou num processo inflacionário e teve uma hiperinflação não conhecida na história da economia do mundo até então. Até que, num momento, um alemão liberal quanto ao que pensava da economia, que chamava-se Horace, Grille, e Águi, Chache, assumiu o comando da economia alemã. Quando ele assumiu o comando da economia alemã, como num passeio mágica, eu até comparo isso ironicamente ao nosso Papa Francisco, que num argentino peronista, provavelmente da direita peronista, se transforma no defensor dos povos do mundo contra os abusos do capital da noite para o dia. Parece o estado do Padre Vieira, conhecido no Brasil como nosso maior orador sacro, que era um devoto de Maria e meio tapadão. A sua devoção provoca o estado e da noite para o dia ele se transforma no maior orador sacro da nossa história. Esse estado, essa mudança repentina se dá também com Horace Grille e Al-Machach. Em primeiro lugar, ele proíbe que a Alemanha compre de quem dela não comprava. O dinheiro alemão não tinha conversão no mundo, então, todas as compras alemãs passam a ser pagas com produtos alemães. Senão, não se fechava o negócio. Isso chama-se protecionismo descarado, que é o ponto desesperado de fixação da economia liberal. E ele, que estava vendo a rolagem da dívida alemã, pagar para os donos do capital, juros fantásticos, que os alemães, apesar da crise, alguns deles tinham dinheiro. E eles não aplicavam produtivamente, eles aplicavam na rolagem da dívida alemã. da noite para o dia ele decreta não pagamos mais juros da rolagem da dívida nesse nível e baixa até o balco para quase nada os juros da rolagem da dívida. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Diz o financiista. Mais ou menos o que aconteceu no início do governo da Dilma quando o Mandega reduziu os juros brasileiros a 7,5% e foi praticamente quase liquidado pela banca. Mas ele baixou e sustentou a posição. Mas sustentou dando uma saída do capital. Ele fez uma associação com grandes empresas alemãs, Krupp, Chising, eram quatro, e criou o que se chamava de uma moeda não-moeda. Nessa associação com as grandes empresas alemãs, ele colocou um projeto de remodelação e renovação da infraestrutura alemã. As autobans que existem até hoje aquelas estradas de quatro pistas siderúrgicas e a moeda não-moeda que ele chamava semepo e diz respeito à indústria metalúrgica realmente. O que significava essa moeda? Ele disse aos capitalistas que viviam do rentismo do capital vazio do giro do dinheiro de forma rigorosamente improdutiva concentrando cada mais a sua renda que dali pra frente eles só não perderiam o dinheiro inteiro até porque a moeda alemã não era conversível na moeda de outros países se investissem em letras destas empresas para a reconstrução da Alemanha e o Banco Central alemão garantia a MEP a MEP era uma letra que tinha juros prefeixados da noite para o dia acabou a inflação alemã em seis meses o desemprego havia terminado é isso que se chama de nacionalsocialismo não é o nazismo que veio contigo isso com todas as doçalidades e horrorosidades do racismo formuladas por um doido que era o Hitler por incrível que pareça o tal do Ford era um adepto do nacionalsocialismo mas o Roosevelt fez uma coisa mais ou menos semelhante do que o Horace Grille na Alemanha mas deu um conteúdo social o Roosevelt aumentou o salário mínimo reduziu a cartoral construiu casas hospitais escolas e na Alemanha foi uma modernização da infraestrutura principalmente no setor metal mecânico que recuperou em seis meses a economia e fez com que o nosso famoso Adolf Hitler viabilizasse o rearmamento da Alemanha naquela guerra completamente doida doida desesperada mas naquele momento a Alemanha estava submetida a França e a Inglaterra fundamentalmente vencedoras da guerra através do Tratado de Versalhes não tinha mais saída o peso da cobrança que a Alemanha e a França fundamentalmente faziam da Alemanha chegaram a 30% do que ela produzia a saída acabou sendo a guerra viabilizada pela paranoia de um psicopata que tomou conta do poder eu diria a vocês que hoje a tal PEC da contenção de investimentos públicos a modificação da legislação do trabalho a liquidação do ensino público e a tese da ponto para o futuro que submete o Brasil ao consenso de Oscar e a ideia já exposta por um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto que em parceria com Fernando Henrique Cardoso escreveu um livro chamado Dependência como fator de desenvolvimento são a base do que se pretende para o Brasil mas o nosso general Guilas Boas dizia para os senadores da Comissão de Relações Exteriores não é impossível e continue insistindo com isso o Brasil é um país complexo e grande demais para manter um projeto nacional nós abandonamos o projeto nacional entrando em cabeça da Guerra Fria na década de 80 e hoje segundo a observação do general com a qual concordo nós e uma boa parte da América Latina deixou projetos próprios de desenvolvimento para entrar numa segunda Guerra Fria que não é mais ideológica não é mais o liberalismo americano quanto o terreno comunismo da União Soviética é uma guerra geopolítica é o domínio do globo com potências econômicas que jogam o mesmo jogo econômico de um lado o poder dos Estados Unidos o mercado como o europeu com as regras da OCDE do outro lado a China e a Rússia eu sou o presidente do parlamento europeu na China-Americana um parlamento que congrega 75 países e nós fazemos reuniões periódicas em vários lugares no mundo a última que eu convoquei foi em Florença na Etapa e eu e o co-presidente eu tenho um co-presidente espanhol que chama-se Ramon Ramon Ioreg Ioreg Atom convidamos o presidente do parlamento europeu para falar da nossa abertura António Tarrani ele assume lá de Gona como eu estou aqui e lá pelas tantas diz o seguinte e nós não podemos permitir que capitais chineses e russos entrem na América Latina porque a América Latina é nossa eu imediatamente pedi para ele viabilizar a minha naturalização como italiano que eu quero ser dono da América Latina a visão dos capitais do mundo é a visão colonial e todo o esforço de unidade da América do Sul fundamentalmente incomodou muito dessa gente é claro que ao lado dos nossos acertos da fantástica distribuição de renda tivemos erros brutais tivemos a corrupção tomando conta de quadros nossos no governo todos os nossos países de resto quadros de todos os partidos não é muito não apenas de um erramos muito mas o jogo todo é transformar os países da América do Sul como o Brasil em fornecedores coloniais de matéria-prima países subdesenvolvidos à disposição das políticas das grandes potências e dos grandes capitais pode surpreendê-los mas eu não falo mais imperialismo norte-americano eu não falo imperialismo norte-americano porque o trupe foi eleito pela exploração do povo norte-americano pelo capital que não respeitou nem o seu próprio território do livro o imperialismo é o imperialismo do capital financeiro gerado básico e primordialmente na economia norte-americana mas que explora os norte-americanos de uma forma tão brutal quanto explora nós altivos tenho viajado pelos Estados Unidos vocês não imaginam como é a vida naquela região do povo do México no Texas é um nordeste brasileiro é uma dificuldade absoluta e um desemprego cruel e é em cima desse desemprego cruel que surge as curiosidades bárbaras das discriminações da Ku Klux Klan e de tudo mais o capital está avançando de uma forma absolutamente desumana e quem analisa isso com uma precisão cirúrgica é o Bergoi o nosso amigo Francisco Bergoi que apesar de ser argentino é um sujeito fantástico o Bergoi se dirigiu aos ricos do mundo e aos presidentes dos países mais importantes no encontro de Davos dizendo o seguinte o dinheiro é importante na sociedade moderna quando ele produz tecnologia avançada quando ele investe numa fábrica produz bens produz serviços garante salários decentes e a sobrevivência da sociedade das pessoas e das famílias mas o dinheiro como diz a velha Bíblia não pode servir a dois senhores não pode incomodar o mundo porque não se pode servir a Deus e a Mamon e meus amigos Mamon não é nem outro Deus nem tampouco o diabo Mamon é uma palavra que em hebraico significa simples e singelamente dinheiro não é isso Roberto dinheiro e o dinheiro e a sua intenção de lucro de multiplicação sem a visão social sem o investimento sem a produção de conhecimento sem a produção de emprego de bens de serviços está comandando o mundo e nós na América Latina estamos sendo vítimas disso não vou pedir perdão pelos erros que em forma metemos não vou pedir indulgência para os nossos companheiros que se fascinaram com o Mamon e puseram dinheiro público no bolso melhorando as suas vidas embora no primeiro momento o começo fosse o financiamento dos partidos para o enfrentamento da direita desesperada mas nós estamos sendo submetidos país por país ao domínio do dinheiro só que eu pessoalmente acredito com a eleição do Donald Donald Trump imagina que nome o vice é o Mickey a impressão que eu tenho é que a gente em Lândia tomou o poder entre os Estados Unidos o Donald e o Mickey com a eleição do Donald a sua visão nacionalista da América para os americanos ele está bloqueando agora por exemplo a entrada do Brasil na OCDE a OCDE está mais à direita do mercado comum europeu a OCDE é um pacto que exige o livre circuito das mercadorias a venda de terras o aviltamento do trabalho e uma livre concorrência demoníaca sem nenhuma visão de fraternidade e solidariedade como quer o Papa como queremos cada um de nós o Donald Trump está de certa forma impedindo que isso aconteça e nós temos que tomar consciência disso por que que eu acedi no convívio de estar aqui com vocês eu tenho uma agenda pesadíssima mas eu tenho raciocinado a moda de um velho tio do Roberto Aperbal tio de Stanton chamava-se Plecano que raciocinava que pensava sobre propaganda da Revolução Russa propaganda é a exposição de muitas ideias para poucas pessoas com a intenção da formação de um quadro de militantes que entendem em profundidade o que se pretende fazer depois vem a agitação a agitação é a propagação de poucas ideias para muitas pessoas é o momento da mobilização a nossa América está parada porque o zero de alguns companheiros criminalizaram a política e sob o biombo da corrupção de alguns imbecis que são e foram companheiros nossos está se fazendo a liberalização absoluta da economia e a escravização do trabalho na América Latina primeiro a propaganda em seguida a agitação a única solução que eu vejo hoje para isso é pouco consciente na rua protestante Congresso Nacional em função do sistema de financiamento de campanha é um congresso de patroces que aprova o fim das leis trabalhistas com comodidade e responsabilidade absoluta mas por paradoxal que pareça não vai provar a loucura da pervidência social e por quê? porque a medida que os patrões brasileiros por um vício de classe não se identificam com seus trabalhadores e para eles são mercadorias com as quais eles pretendem aumentar sua lucratividade nenhuma empatia não há nenhuma ligação isso não acontece no caso da previdência pequenos e médios empresários brasileiros também sonham um dia em se aposentar e o fim da previdência pública lhes tira uma escada para o descanso que pretende depois do trabalho intenso ao longo dos anos de sua vida a reforma da previdência no Senado da República subiu do telhado lá ela não passa mas de resto o Congresso Nacional sem visão ideológica sem conhecimento de macroeconomia oposto por pequenos empresários que acham que neste momento se eles conseguirem escravizar os seus trabalhadores eles salvam os seus negócios vai continuar votando esses absurdos e só o povo mobilizado na rua pode parar esse processo e uma mudança do sistema de financiamento que mude numa proporção razoável o Congresso Nacional que não seja só um Congresso de patrões embora muitos patrões pensem alguns entendem da macroeconomia não são todos que são perdidos mas a inconsciência da política e o desconhecimento da economia leva esses parlamentares a trocar irresponsavelmente seu voto por um pequeno favor e nós temos hoje eleitor no governo que tem condições sui gêneres para nomear ministro lá em Brasília se comenta que como um novo ministro a sul ele recebe assinada pelo presidente uma carta patente de ministro e já recebe uma tornozeleira eletrônica para colocar no pé obrigado Aplausos Aplausos Aplausos